Oi amica, tudo bem? Bom, hoje eu vou mostrar uma make super prática, rápida e é uma make que tem uma excelente cobertura. Então se você quer ver um pouquinho mais sobre essa mousse aqui da Maybelline ou Maybelline, pode falar os dois, enfim, se você quiser ver um pouquinho mais sobre um tutorial desse produtinho aqui e uma make muito fácil de fazer com ele, assim, tipo, bem dia a dia pra você ir na padaria, mas com uma cobertura legal, fica assistindo. Bom, meninas, essa é a Dream Matte Mousse da Maybelline ou Maybelline, como eu já falei, e ela é a número 2, a light, e é a cor específica da minha pele. Ela vem num potinho meio de vidro, assim, e vem bastante produto. A textura dela é como se fosse um mousse mesmo, eu acho que por isso do nome. Eu vou aplicá-la primeiramente com as mãos mesmo, dando batidinhas do produto por toda a região que eu quero que esconda marcas e manchas. Então, rosto, pescoço pra uniformizar, região das olheiras. Por quê? Esse mousse, né, ele vai fazer a função da base e do corretivo. Até mesmo no meu rosto ele fez a função do pó também, eu não precisei nem passar o pó em cima, porque ele ficou uma textura bem legal. Então, ele tem uma super cobertura, tipo 2, 3 em 1. E aí, você só precisa passar esse produto, lógico, se você quiser fazer uma super make, você precisa completar. Mas como eu tô fazendo uma make bem dia a dia, só pra sair de casa mesmo, com aquele rosto mais lisinho, então eu tô aplicando só ela. E ela esconde bem, gente, escondeu bastante as minhas manchinhas. Agora, com um pincel pra base, o número 187 da MAC, eu vou fazer toda a absorção desse produto, espalhar todo esse produto. Então, eu tô aplicando bem perto da raiz do cabelo. Então, assim, são detalhes que a gente tem que levar em consideração, porque faz toda a diferença. Embaixo dos olhos. Ali na orelha também é legal aplicar, esfumar bastante o produto. E vai espalhando. Espalhar bem no nariz, na boca. Por que na boca? Na boca, depois você vai passar um batom, e aí vai ficar da cor original do batom. Porque, geralmente, o tom da sua boca muda o batom. Pescoço, esfumar bem. Pra não ficar aquela marca, ah, passou uma máscara na cara, só tá no rosto. O resto, pescoço, orelha, tá tudo de outra cor. Não, né? Apesar que essa base, ela fica bem uniformizada mesmo ao tom da pele. Base, ó, esse mousse, né? Uma mistura de base, pó, como eu já disse. Bom, depois disso, eu vou usar esse blush iluminador da Max Love. Ele tem um espelhinho, assim, em cima. Vem como se fosse um pó solto e uma esponjinha em cima. Eu faço movimentos de meia lua na maçã do rosto com ele. Porque eu quero uma coisa bem natural mesmo. Então, não vou trabalhar muito em cima de outros aspectos que daria pra trabalhar na make. Então, deixar bem naturalzinho. Pra vocês verem o efeito da mousse mesmo, entendeu? Se eu fizesse uma maquiagem mais pesada, ela até não teria tanto impacto. Assim, vocês conseguem ver como o rosto fica bem natural com ela. Depois de passar o Curvex, eu vou vir com a máscara da Maybelline também. E ela é a The Faustes. Eu adoro ela. Ela deixa os cílios com uma pegada bem de boneca mesmo. E um truque pra passar é você fingir que você vai dar uma piscada forte, assim, sabe? Isso ajuda os cílios ficarem bem de boneca. E passar embaixo também. Eu adoro passar cílios... Máscara nos cílios de baixo. Essa é a EOS. É um Lip Balm. Que super hidrata a minha boca. Ela é importada, mas vocês acham com facilidade pela internet. E ela é ótima pra quem tem a boca muito rachada. Minha boca é muito seca. E prontinho. Fica assim, super natural. Eu espero que vocês tenham curtido a dica. E esse é o tutorial. É isso. Beijoquinhas... Da Madu. Tchau! Tchau!